Música Fala pessoal, aqui quem fala é o IG, bom pessoal, chegamos a mais uma quinta-feira, dia de Tomb Raider E antes eu queria dar um pequeno aviso, vocês viram aí que eu não tô respondendo os comentários nessa semana aí Por causa que eu tô com uns problemas da internet, eu não tô conseguindo responder nenhum comentário do YouTube Não conseguindo postar nenhum comentário, não sei o que que dá, minha internet tá muito ruim E talvez isso esteja bugando na questão ali das configurações do comentário Mas bom gente, eu consegui ler os comentários de todo mundo e vi que era aniversário aí de um inscrito do Angelo Gamer Então parabéns aí pra você, eu acho que teu aniversário era ontem né, mas eu já tinha gravado o vídeo depois que eu vi o comentário né Então, parabéns aí pra você, e bom gente, hoje não tem nenhum salve E vamos começar direto aqui já no Tomb Raider, onde a gente parou naquela coisa que a gente se ferrou Se ferrou mais ainda, a nossa menina, a amiga ali começou a gritar e correu e veio um monte de gente pra cá Ferrou nós, então vamos tentar sair disso aqui E eu tava vendo que a gente só fez até agora 37% do jogo Não é em 100% que você completa, porque tem muitos achievements que você tem que conseguir durante isso Mas a gente tem que fazer mais coisas nos episódios, eu comecei a perceber isso Então vamos com tudo, e vamos começar aqui gente Vamos derrubar nada meu, aqui Aqui ó, só vou dar um tiro de consolação, peraí que eu vou ter que abaixar o som gente Os sons do jogo, porque tá muito alto isso aqui É, volumes de tiro, cadê eu? Eu preciso descer o volume de tiro Efeitos, efeitos né, então tá Não tá muito alto Beleza, agora tá perfeito Ah não, que eles vão começar a tacar bomba em mim Gente, tá, o negócio é, se eu ficar um pouco quieto Cês sabem por quê Ui, bomba Vão tacar fogo nos cara Tá, cadê o... opa, tem bomba pra cá Lá, 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 tem um cara Taca fogo nele Taca mais, taca mais, explode eles O cara é blindado Gente, será que a gente consegue? Pegamos, pegamos ele, tem outro lá Boa Tá, caraca, agora tá chovendo cara em cima da gente Vamos, vamos derrubar a série aqui Merda Vamos pegar 12 Caraca, eles tem 12 também Mas eu também tenho, fi Ah, vamos ver Aí, pronto, arrebentamos mais um Caraca, gente, começou muito tenso esse episódio Ela vai fugir dos meus tiros, é? Boa Tá, agora a gente tem que sair daqui Tinha que vir o sentinela O sentinela nunca falta Ai, meu Deus Olha aí, que bicho capeta Caraca, gente O sentinela é muito forte Sério, eles tem um arpão, o que é isso? Caraca Mano de Deus Vamos tacar fogo neles Caraca, será que... Você quer? Ó, venha Ow Venha Pode vir que eu mato tudo Não quer nem saber A Lara é louca de forte, ô, né? Ó, isso aqui, ó Arrebenta Escape do inferno Olha a luz, gente É a luz do Deus Abençoando a gente ali Na verdade é um espelho, né? Mas tá no mesmo Me iludiu Achei que era Deus É uma luz Bom, gente Pra sair daqui Abra caminho fora do palácio Será que a gente vai ter que matar O pessoal agora? Era o que faltava, né? Ai, ai Uh Os caras vão querer me matar assim mesmo, hein? Caraca Lascou, gente Vamos matar um por um Boa Matamos eles Vamos coletar Eu tô precisando de... Não, eu acendi o isqueiro, né? Beleza Ai, carrega, carrega, carrega Vem pra trás Munição A gente tá ganhando muita munição, gente Venha Explodimos ele Ai, ferrou Boa Boa Matamos mais um Galera Se eu fico Se eu ficar quieto Se eu fico quieto É porque é muito tenso mesmo Ah, cês tão assistindo aí, né? Então cês tão me entendendo Boa Queimamos todos eles Queimamos todos eles É bom assar, né? No forninho ainda Oh, mãe Tá, vamo ver Eu ia fazer aquela piadinha lá Que derrubou o forninho Mas Esquece Ó Ah, beleza Gente, eu lembro dessa parte Putz Não sou teu E nem de ninguém Ai, caraca Eu não matei teus irmãos Eu sou da paz Credo Esse cara é do capeta Meu Deus, gente O que que o cara tá fazendo? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Ah, entendi Ai, peraí, peraí, peraí Aí, boa Consegui Tá A gente tem que sair daqui Se cobrindo dos tiros É isso Caraca Pega a arma, pega a arma Gente, coitada O cara é mais vesco que uma mula Botou no meio pra tirar Boom Eu morri Eu morri Eu tirei errado Eu demorei pra tirar Caraca, gente Tá, vamos pular essa parte aqui Eu acho que eu tenho que atirar aqui Eu não sei, gente O que eu vou ter que atirar Caraca, chegamos naquelas partes assim Que eu não sei passar, sabe? Tipo, eu já joguei Mas eu não sei passar Tá, já já vai dar pra pular Pular Beleza Eu acho que é ali Não é ali É nele A gente tem que acertar bem nele, galera Pula Pula E a gente atira nele Boa Mata, mata Boa, galera Conseguimos Será que ele morreu? Só falta não morrer Sério Com essa explosão Quem não morre, né? Bom A gente tá com uma K47 ainda Ou seja o que for isso Ela acabou de colocar uma escopeta Não Uma Uma coisa de precisão ali Não sei Olha Ela é bandida, hein? É Agora eu quero ver Quem vai poder comigo Mato tudo E se reclamar Mato de volta Gente, agora aqui Eu sei que eu tenho que cuidar Tem gente aqui? Ah, não Eu tenho que cuidar Pra não gastar muita munição Porque eu vou precisar Eu sei que eu vou precisar Caraca Tá, gente O negócio é A gente ter uma estratégia sólida Pra conseguir chegar lá em cima Tá, vamos tentar dar um tiro certeiro lá dentro Mais pra cima Boa Agora foi Conseguimos Eu sei que vai vir sentinela aqui Só que eu não sei quando Vamos jogar mais uma granada lá Aí, boa Agora a gente explode os caras Tá Um acampamento Ainda bem Oh, um ponto de habilidade Vamos ver o que a gente pode fazer com esse ponto de habilidade É sobreviver Eu quero de combate Eu acho que agora é o que a gente mais precisa Esquiva mortal Esquiva seria a habilidade oponente de armaduras Então atacá-los quando estão próximos Os mata instantaneamente Vamos prender isso aqui Que eu quero matar todo mundo instantaneamente Aperte shift para esquivar-se Então F Quando o anel alcançar o ícone do botão Beleza Então, tá Eu acho que era só isso Salvou, gente Bom Aqui já foi um bom progresso, né Vamos continuar Eu acho que a gente tá fazendo mais rápido as coisas Não tenho certeza Mas quem tem certeza nessa vida, né Fogo Cadê a nossa amiga? Isso que eu quero saber Porque eu sei que a gente salvou outros amigos no último episódio Mas a nossa amiga Correu Começou a gritar que nem uma louca Ela é histérica E saiu Será que eu vou ter que explodir isso aqui? Peraí É, eu ia ter que explodir Tá, chegamos aqui fora Amiguinha tá lá Como que ela já chegou lá embaixo? Deixem ela em paz Meu filho, vocês não vão pegar ela Eu quase me matei Mas tá certo mesmo Tem que ser matar pelos amigos Tem um ali Dois Boa Foi Pega aqui Que vai vir mais gente Mais não Vai chover, nego Tá, não sei pra onde que eu tenho que ir Pra cá, né Explode, explode, explode Boa Matei um Matei outro Tem mais uns aqui, gente Tem cara com flecha aqui Tá, eu não posso perder A retaguarda daqui Porque eu sou só um Onde que tá vindo essas flechas? Caraca Gente, ferrou Eu não tô enxergando nada Isso que é ruim Pegamos ali Pegamos aqui Tá uma neblina Do caramba Ó, eu vi que tinha alguém ali Por causa dos tiros Tem um lá em cima Matamos Nossa Tem uns aqui Caraca Se esconde Se esconde Se esconde Sou não Ai, nossa Como é que eu matei ele? Recarrega E vamos, gente Cadê os caras? Tem alguém me atacando Molotov Eu não sei da onde Ah, daqui Algum joga Molotov E outro joga Um granada Ah, lascou tudo Quase me matei Ferrou, gente O cara tá aqui Aonde que ele tá Eu não consigo enxergar Matei Matei o outro Recarrega Caraca, gente Isso aqui é um Uma carnificina De gente que eu tô matando Boa O bom é que a gente Olhando assim A gente consegue pegar Bastante munição Tem uma luz Impedindo a nossa visão Agora Ela tá lá Vê se você pode pegar uma Filho Dê-me um pouco, Lloyd There ele é Pegue-la Ferrou, gente Agora Lascou muito Pra lá Pra cá Pra cá Boa Agora Pra cá Pra cá Ai não Pra lá não O cara achou Que me matou Putz Errei Vamos pegar o arco Gente Que eu acho Que o arco É mais preciso Pegamos Pegou fogo Num Pegou fogo No outro Essa aqui Ele não quebra Essa blindagem Aqui O cara não quebra Nossa E tava É água Aquilo ali Eu não sei Se é água Ou o que Agora Vamos subir Sobe Sobe Lara Caraca Pra onde Eu vou agora Hum Pra cá Boa Chegamos Aqui Será que não tem Gente Fiz merda Tá Fiz muita Merda Gente Vamos com calma E agora Matamos ele Não vão parar Eu vou salvar Minha amiga Adeus Cheguei Suba aqui Vamos Quer verem Pegarem Ela Putz Ela falou Pra não Entrar no helicóptero Vai ferrar Tudo É verdade Porque a Himiko Não deixa Ninguém Sair Caraca Gente Que tensão Vamos tentar Fazer mais Alguma coisa Eu não sei Pra onde Que a gente tem Que agora Será que A gente tem Que pular Nesse rio Tem medo De me matar Não É pra cá Eu ia me matar Se eu pular No rio Pra cá Gente Eu acho que Esse é um dos Únicos episódios Que eu não comecei Elogiando o Tomb Raider Tipo da jogabilidade E tal Então eu já Tô elogiando de volta Vamos subir de volta Aqui Não A gente nem subiu Aqui pra subir de volta Edinho Ferrou Ah não Ah covarde Todo episódio Eu faço uma merda Dessa Eu me taco Direto No fogo É que eu Fico em pânico Não sei pra onde correr Vou me jogando Ah é pra cá Agora É só seguir a lógica Do jogo Pro lado Aí Jurei que não ia conseguir Tá agora É só subir ali Pra cima Subir pra cima Não eu Subir pra baixo Tem que pedir Que eles entrem No helicóptero Tá vamos Vamos pedir Não vamos Deixar isso não Ferrou Ah aquele cara Corre 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 Lara Tem um cara Atrás da gente O que aconteceu Exatamente aqui Eu não entendi Eu tava correndo Certo O jogo Virou sozinho Ah é pra esse lado Que eu tenho que correr Eu tava correndo Errado Gente Me solta Me solta F F Meu Deus Que tensão Maldição Caraca Gente A minha cara Eu sei Eu quero sair daqui Tamo mais ferrado Que mal pago Gente Vai ter que vir pra cá Pra cá Gente O que que não dá Você sofrer um náufrago Acontece o náufrago E você se ferra Mais que tudo Beleza né Bom Vamos sair daqui Nossa Tá muito louco Sobe 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 Um pouquinho Caraca Gente A gente não vai ser desse inferno Nunca Sobe Lara Vai com calma Vai com calma Nessa viga Boa Gente Sério Quem que estaria Vivo Numas condições Dessas Tá pegando fogo Tudo Bicho Sobe Sobe É pro lado É pro lado É pro lado Edinho Vai, 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 vai Vai E Meu Deus Sobe Um pouquinho Mais Mais rápido Jurei que eu ia cair Gente Sério Caraca Que isso Tá muito Tenso Será que ela vai conseguir Avisar os caras Lá Onde você está Eu estou aqui Vamos Vamos Lá 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 Rop Sempre vindo Salvar a gente Corre Não Não Aqueles momentos Câmera lenta Chegaram a gente Beleza Eu já peguei Pronto Pronto Nós temos que chegar Nós temos que chegar E as estrelas vão cair Nós não podemos ir Eu não posso deixar Eu não posso deixar Lá Nós temos que chegar Puxa Vai Puxa 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 Cara Eu sabia que ia dar merda. Tem maneira mais rápida de descer? Não. Cai um raio, aí pronto, caiu. Desci. Bom, gente, agora a gente tá ali naquele coisa de acidente de helicóptero, tudo ferrado, Roth machucado, a Lara desmaiada. Mas ficou tudo pra gente. Não, mas não tem um momento, né, que ela... Tipo, ufa, descanso. Acorda. Cerrou, gente. Bom dia. O que aconteceu hoje? Ah, só caiu um helicóptero em cima de mim. Pronto. Olha os caras ali atrás. Eu achei que eles iam matar ele. Oh, bandidão! Tinha que matar. Não! Tinha que matar, lara. Tinha que matar, lara. Desculpe, você pode fazer isso. Você é um esforço. Agora é aquele momento de depressão, sabe? Não. É isso aí que é... Ah! Nossa! Você também queria procurar. Esse cara me lembra Far Cry, gente. Esse aí, que falou Warrior. Que coisa triste. Sério. Eu não sabia que ele morria. Eu não lembrava, né, que ele morria. Pelo menos estamos todos juntinhos. E agora, vocês vão ver que cada vez vai ficar mais difícil. Esse old P.T. na praia. Eu deveria ser capaz de fixar isso. É worth a peça. Não importa. Nós não estamos saindo dessa isla. Vamos lá, Laura. Não fala assim. Nós só temos... Isso aqui é tipo um One Two Down, só que mais louco, né? Não é nada de... Não, na verdade tem assombração. Não assombração, vocês entenderam. Lara, você precisa dormir. Olha, eu vou ser o primeiro a admitir que eu geralmente vou ir para as coisas estranhas, mas esse lugar está no chão. Eu não morro aqui. Eu estou arrumando esse bão e nós vamos embora. Você sabe que essa isla não é correta, Jonah. Eu sei que você é. O que eu sei é que nós não podemos usar lógica para entender esse lugar. Eu sei que você acha que suas instintos são uma maldade, mas eles são uma força. A fortaleza, confie-los. Nós precisamos de você, Laura. O grande homem está certo. Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso de tempo. Você sabe onde estará. Vem lá quando estiver pronto. Eu vou atrás de vocês e vocês sumiram. Eu acabei de perceber que essa arma é maior que a cabeça dela. Acho que tem um erro de proporção aí. Um pequeno erro. Ou ela é muito pequena. É, gente. Roth morreu e está sendo cremado ali, né? O que eu vou fazer? Você tem grandes instintos, garota. Você tem que confiar em elas. Não é ninguém que vai. As flores. Eles são ligados com a poder da rainha do sol, da rainha. É do sol, mas faz tempestade. O monastro tem uma câmara ritual. Se isso é o guarda de flores que estão protegendo, a resposta para parar as flores deve estar lá. A entrada do rio. A entrada do rio. A entrada do rio. O voo. Eu vou usar ela para ir para a terra, para a câmara ritual. Encontro o caminho para sair da floresta. Bom, gente. Eu vim encerrando o episódio por aqui com essa tristeza aí que o Roth morreu, infelizmente. Talvez tenhamos mais perdas. Não lembro. Para quem não sabe quem é novo aqui no canal e chegou agora. Eu já joguei Tomb Raider faz muito tempo. Em 2013, quando lançou para a Playstation 3. Mas, tipo, a gente acaba esquecendo muitos dos fatos que tem na história. Mas, então, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha aí. Se você não for inscrito no canal e está gostando do conteúdo que eu sempre trago aqui para o canal. Se inscreva aí que é muito importante. Se você gostou ainda mais, comente e compartilhe com os amigos de vocês. Que isso é muito importante também. Mas, então, gente. E é isso. Até mais. Falou e fui!